Não vou parar de adorar, com minha voz eu vou clamar E quanto mais eu clamo, mais perto do milagre estarei Entrego as minhas lágrimas, com o rosto ao pó vou me humilhar Vou insistir até eu ver o meu milagre acontecer Venço a multidão ao meu redor que tenta me calar Ao clamar com fé eu sei Jesus me ouvirá Com intensidade, coração com a verdade Venço a vergonha para ver o meu milagre Não vou duvidar e a benção ele vai me dar Quem persiste em Deus não é frustrado, posso acreditar Eu te clamo, vem Senhor nos envolver Pois tua presença faz milagre acontecer Não vou parar de adorar, com minha voz eu vou clamar E quanto mais eu clamo, mais perto do milagre estarei Entrego as minhas lágrimas, com o rosto ao pó vou me humilhar Vou insistir até eu ver o meu milagre acontecer Venço a multidão ao meu redor que tenta me calar Ao clamar com fé eu sei Jesus me ouvirá Com intensidade, coração com a verdade Venço a vergonha para ver o meu milagre Não vou duvidar e a benção ele vai me dar Quem persiste em Deus não é frustrado, posso acreditar Eu te clamo, vem Senhor nos envolver Pois tua presença faz milagre acontecer Deus bendito, vem agora revelar-nos tua glória Vem tocar-nos com teu fogo Traz a cura, traz renovo Deus bendito, vem agora revelar-nos tua glória Cumpre em nós a tua promessa Manifesta hoje o teu milagre aqui Deus bendito, vem agora revelar-nos tua glória Vem tocar-nos com teu fogo Traz a cura, traz renovo Deus bendito, vem agora revelar-nos tua glória Deus bendito, vem agora revelar-nos tua glória Cumpre em nós a tua promessa Manifesta hoje o teu milagre aqui Deus bendito, vem agora revelar-nos tua glória Deus bendito, vem agora revelar-nos tua glória Deus bendito, vem agora revelar-nos tua glória Cumpre em nós a tua promessa A tua promessa Manifesta hoje o teu milagre aqui Que o milagre eu quero ver Senhor Que o milagre eu quero ver Meu Senhor Que o milagre eu quero ver Senhor